Jonathan Edwards, pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards era um pregador comum, era um pastor de uma igreja comum. E ele olhou para o povo e viu que o povo precisava de um avivamento, e ele pediu inspiração a Deus. E Deus deu para ele um sermão com nome e tudo. Pecadores na mão de um Deus irado. A prova é a Deus daquele culto de domingo, a alta corte de Londres, estar no culto dele. E um jornalista que conhecia taquigrafia, enquanto Jonathan Edwards pregava, esse jornalista anotou o sermão dele inteiro. No meio do sermão, o jornalista percebeu que a igreja estava caída no chão, deitada. E os que estavam em pé agarravam os pilares e batiam a cabeça, implorando perdão. Ele disse que mulheres levantavam seus pés e gritavam, eu sinto o inferno dentro da igreja, querendo me arrastar por causa dos meus pecados. Esse sermão fez uma obra de avivamento em Londres. Esse jornalista publicou no jornal de Londres, e no dia seguinte, a alta corte, os que sabiam ler e escrever, queriam que tinha um monte de empregados e escravos, depois de lerem no café da manhã o sermão de Jonathan Edwards, chamaram os seus empregados e leram o sermão para eles. E enquanto liam durante o café da manhã, as pessoas choravam e acabaram se convertendo. houve um avivamento na Inglaterra inteira. Um francês muito conhecido da época, Henrique, estava passando por Londres, comprou o jornal, franceses, não gostam de ingleses, mas levou o jornal para a França, e quando ele leu o sermão, o francês foi impactado. E ele se achou no direito de transformar o sermão de Jonathan Edwards em francês, e publicou no jornal da França. A França toda foi avivada por causa daquele sermão. O sermão foi traduzido para o dinamarquês, para o sueco e para os países nórdicos. Em menos de um ano, a Europa inteira foi sacudida, não foi por um congresso, por uma única mensagem pregada numa igrejinha desse tamanho. Por quê? Porque não era um sermão, era o sermão.